Eu tô convicta, acredito que isso vai passar Por mais que a chuva seja forte, o sol há de abrir As coisas nunca são como a gente quer Isso não é motivo pra me fazer desistir Eu tive que sorrir quando a vontade era chorar Eu aprendi a conviver com essa cicatriz A melodia lembra a paz pra fazer pensar Há quanto tempo a paz não anda por aqui Há quanto tempo a gente sofre na mão dos partidos ricos Há quanto tempo a gente morre sempre por engano Há quanto tempo a trenca canta pra um favelado E será que a cadeia chega pra quem realmente tá roubando E o povo cansado de achar a baladeira A violência de vocês gera essa revolta De quem devia tá cuidando e tá oprimindo De quem devia proteger e já virou perigo Mas a revolta toma conta de um dos nossos amigos Que tá cansado de ver os irmãos virando avô de tiro Você é um maloqueiro que tá no toque do gatilho Aí fica facinho pra você chamar ele de assassino E antes da condenação vocês já tão julgando Minha mãe já sabe disso por isso me ensina Se esforça muito pra ser um cara com muitas virtudes Se afasta do crime, cuidado com a policia E antes da condenação vocês já tão julgando Minha mãe já sabe disso por isso que ela me ensina Se esforça muito pra ser um cara de virtudes Se afasta do crime, cuidado com a polícia Falavela, pé de paz, futuro e muito mais Família inconformadas, eles não joga real Se eles não faz, nós faz, sistema incapaz Olha por nossas quebradas, foi nosso celestial Eu quero ser a continuidade e uma vírgula por cima do ponto final É, eu tô no meio entre a liberdade E a ambição de ter um bode pra forgar no natal É, capacidade todo mundo tem Só a oportunidade que não é de igual É, me fala quem que tira os menor do crime Que põe os menor no tramo sem tratar ninguém que nem um animal Que será que põe o pão de cada dia Na mesa dessas famílias que sempre esteve a precisar O que será que dentre todos os problemas Polca toda sexta-feira os maloqueiros vai desestressar O que será que salva a vida máxima? Ciclaca e quente, bruxo era e por todas as favelas ao mesmo tempo tá Eu sou o funk e hoje válvula de escape Mudando as realidades sem fazer ninguém por aí sangrar Favela, pé de paz, cultura e muito mais Família inconformadas Eles não joga real Se eles não faz, nós faz Sistema incapaz Olha por nossas quebradas Faz nosso celestial Dois labores Inscreva-se Dois labores Inscreva-se Dois labores Mas não anda por aqui Há quanto tempo a gente sofre na mão do partido rico Há quanto tempo a gente morre sempre por engano Há quanto tempo a trenca canta pra um familiar E será que a cadeia chega pra quem realmente tá roubando E o povo cansado de achar baladeira e da violência de vocês gera essa emoção DJ W tá? Vejo na frente do espelho quem gosta de mim Cicapizes no meu corpo, drago e sede cor De praxe olhos vermelhos é culpa do rim Confesso que a brisa leve me deixa melhor Tranquilão, sorrisão, zombando do mal Disfarçado de amigo, tipinho nojento Só que não vou roubar esse meu astral Nem o meu material, tô sempre atento Tranquilão, sorrisão, zombando do mal Disfarçado de amigo, tipinho nojento Só que não vou roubar esse meu astral Nem o meu material, tô sempre atento Não que o dinheiro seja algo valoroso Mas com ele cumpre algumas coisas que careço De chegar aqui já me sinto vitorioso Nada muda se tiver que voltar pro começo Tranquilão, sorrisão, zombando do mal Disfarçado de amigo, tipinho nojento Só que não vou roubar esse meu astral Nem o meu material, tô sempre atento Tem que vigiar a jeito DJ W, tá? Pega! Vejo na frente do espelho quem gosta de mim Cicatrizes no meu corpo, drago e sedicó De praxe olhos vermelhos, é culpa do ruim Confesso que a brisa leve me deixa melhor Tranquilão, sorrisão, zombando do mal Disfarçado de amigo, tipinho nojento Só que não vou roubar esse meu astral Nem o meu material, tô sempre atento Tranquilão, sorrisão, zombando do mal Disfarçado de amigo, tipinho nojento Só que não vou roubar esse meu astral Nem o meu material, tô sempre atento Não que o dinheiro seja algo valoroso Mas com ele cumpre algumas coisas que careço De chegar aqui já me sinto vitorioso Nada muda se tiver que voltar pro começo Tranquilão, sorrisão, zombando do mal Disfarçado de amigo, tipinho nojento Só que não vou roubar esse meu astral Nem o meu material, tô sempre atento Tranquilão, sorrisão, zombando do mal Disfarçado de amigo, tipinho nojento Só que não vou roubar esse meu astral Nem o meu material, tô sempre atento Tem que vigiar a jeito DJ W Top Pega Muitas vezes somos tentados a ignorar a responsabilidade E a depender de outras pessoas Tô emocionado Mesmo tendo a capacidade de trabalhar Não tá da hora não, molecada Tá da hora não E aí, Vitor Ei, molecada Não tá da hora Vai, não corre, não parasita Faz sua cota Sua belinha tão sofrida Quem te deu a vida Ei, vagabundo Cê não é nada sem sua senhora E o problemático Cê foi na escola Não entendeu que até pra ser bagunceiro Tinha que ter nota Até no crime se arriscou a cota Mas cê não desenrola Emocionado Cheirou mais do que sua cota E nós chegou no presente Se é que cê me entende A mamãe paga até aparelho dos dentes Doze molas dos novos Red leibou no combo Lá vai mais um otário Gastando aluguel todo Todo emocionado Vai devagar com o auxílio do Bolsonaro Parasita vai ter seu benefício cortado E quando a velinha não tiver mais do teu lado Cê tá ferrado Todo emocionado Vai devagar com o auxílio do Bolsonaro Parasita vai ter seu benefício cortado E quando a velinha não tiver mais do teu lado Cê tá ferrado 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 E aí, Vitor Ei, molecada Não tá da hora Vai no corre Não parasita Faz sua cota Sua belinha Tão sofrida Quem te deu a vida Ei, vagabundo Cê não é nada Sem sua senhora E o problemático Cê foi na escola Não entendeu Que até pra ser bagunceiro Tinha que ter nota Até no crime Se arriscou a cota Mas cê não desenrola Emocionado Cheirou mais do que sua cota E nós chegou no presente Se é que cê me entende A mamãe paga até aparelho dos dentes Doze molas dos novos Red leibou no combo Lá vai mais um otário Gastando aluguel todo Todo emocionado Vai devagar com o auxílio do Bolsonaro Parasita vai ter seu benefício cortado E quando a velinha não tiver mais do teu lado Cê tá ferrado Todo emocionado Vai devagar com o auxílio do Bolsonaro Parasita vai ter seu benefício cortado E quando a velinha não tiver mais do teu lado Cê tá ferrado 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 Só escuto o DJ Neneta Deus me livre Sou conta Vários amigos que se foram no corre louco E não deu tempo de concluir sua missão Alguns passando no veneno, mas sufoco Corram dez anos de prisão Eu tô ligado que eu sou um menino novo Que tem o sonho de cantar pelo menino Só peço a Deus que me proteja dos maldoso Oh meu pai de proteção Eu fico triste com a ganância desse povo Que quer viver em um mundo de ostentação Já tô cansado de ver uns moleque novo Se perder essa ilusão A sua mãe já está chorando de novo A sua mãe já está chorando de novo Está cansada de te falar um não Todas as notícias seu joelho está exposto Fazendo uma oração Mais uma vez eu pedi para o Senhor Que abençoe a vida do meu final Eu tenho fé que tudo vai se encaixar Como uma louva em uma mão Mais uma vez eu pedi para o Senhor Que abençoe a vida do meu final Eu tenho fé que tudo vai se encaixar Como uma louva em uma mão Mais uma vez eu pedi para o Senhor Só escuto DJ neneta Deus me livre Vários amigos que se foram no corre novo E não deu tempo de concluir sua missão Alguns passando no veneno, no mal sufoco Corram dez anos de prisão Eu tô ligado que eu sou um menino novo Que tem o sonho de cantar pelo minhão Só peça a Deus que me proteja dos maldoso Oh meu pai de proteção Eu fico triste com a ganância desse povo Que quer viver em um mundo de ostentação Já tô cansado de ver uns moleque novos Se perder essa ilusão A sua mãe já está chorando de novo Está cansada de te falar um não Todas as noites seu joelho está exposto Fazendo uma oração Mais uma vez eu pedi para o Senhor Que abençoe a vida do meu final Eu tenho fé que tudo vai se encaixar Como uma louva em uma mão Mais uma vez eu pedi para o Senhor Que abençoe a vida do meu final Eu tenho fé que tudo vai se encaixar Como uma louva em uma mão Mais uma vez eu pedi para o Senhor E aí mano Rodolfo E aí mano Marques Deixa que o tempo vai levar pra longe as velhas memórias O que passou já passou Escreva uma nova história Capricha na sua oração Joelho no chão e olhar lá pro céu Faz sua cota aqui na terra Que lá de cima ele faz seu papel Eu vim, tô aqui pra constar Eu fiz a roleta girar E hoje o pobre louco Pavelado tá tendo dinheiro pra gastar A noite é só desintoca a bichoda Me lendo que deixa elas malucas Fica à vontade, sobe na garupa Vou acelerando Eu confiei em Deus e vi tudo mudar Eu batalhei, suei e hoje eu posso acelerar E eu lancei aquela que nós sempre sonhou E lá na quebra agora nós que toca os robôs Eu confiei em Deus e vi tudo mudar Eu batalhei, suei e hoje eu posso acelerar E eu lancei aquela que nós sempre sonhou E lá na quebra agora nós que toca os robôs E a noite é só desintoca a bichoda Deixa que o tempo vai levar pra longe as velhas memórias O que passou já passou Escrevo uma nova história Capricha na sua oração Joelho no chão e olhar lá pro céu Faz sua cota aqui na terra E lá de cima ele faz seu papel Eu vim, tô aqui pra constar Eu fiz a roleta girar E o pobre louco favelado Agora tá tendo um pouco pra gastar A noite é só desintoca a bichoda Me lendo que deixa elas malucas Fica à vontade, sobe na garupa Vou acelerar Eu confiei em Deus e vi tudo mudar Eu batalhei, suei e hoje eu posso acelerar E eu lancei aquela que nós sempre sonhou E lá na quebra agora nós que toca os robôs Eu confiei em Deus e vi tudo mudar Eu batalhei, suei e hoje eu posso acelerar E eu lancei aquela que nós sempre sonhou E lá na quebra agora nós que toca os robôs Mas a noite é só desintoca a bichoda Chega o seu elemento né Ave Maria cheia que se eu sire É porque ele está preocupado com o hit do ano Quem que tá cantando? Quem é o DJ? Quem deixou de fazer? Quem que não fez? É que eu só tô preocupado, meu mano É que o parceiro ali tá debendo Se não paga, tá tirando É o que ele está dizendo Mas o parceiro tem nem o que comer Pra querer ver É o que cê se pergunta, né, filha da puta? Por que não carregou nas costas o peso da labuta? Nunca teve uma irmã tirada de puta Por usar roupa curta Entende, truta? Esse é o peso da luta Esse é o peso da luta Filha da puta, dá e dá enquanto o gueto chora Filha da puta chora enquanto o gueto dá risada E se o Bela explode, conta forte, é festa na quebrada E pros amigos que é desfalque, ficou na memória Acostumado com o gosto de uma vida maga Uma harmonia nova, tudo a bomba que estoura E pro governo que não ajuda e ao contrário atrasa Não tem lazer, não tem cultura e nem no hospital da hora A gente perde sendo um alvo de opressão e raiva A gente trampa pra cara em troca de esmola A gente só ganha atenção quando é na tela Tudo dá pena no pau Cotando funk ou jogando bola Vocês de graça pra favela, o branco de desgraça Cês é o câncer que destrói a fauna e a flora Vocês tão vendendo o Brasil pra chupar Pago o tio Sam, agora o bom nós vamos detendo Se foca com os dólar O Trump é pau no c... O Bolsonaro é pau no c... Nós é a maioria Eu quero ver bater de frente O Brasil tá de pé Os ídios tá com raiva E a favela tá formada E é o elo na corrente Então vai letar Avisa que é o funk Avisa que é o funk Nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei Que ia ajudar quem me desmereceu Mas a vida passa A gente vai ficando velho Inteligência é ter paciência e saber perdoar E... Eu ainda vejo o mundo melhor Sem ter fome e ninguém na pior Fé no pai Eu ainda vou ver a favela atirando uma onda Não tem flagrante Porque a fumaça já subiu pra cuca Não paga de biruta Se mosca nós te pega na curva Fé no freio ajuda Quem tem que ajudar Falsidade jamais Nosso bonde é raiz e é paz E progresso pra todos os demais Que na banca soma Acende uma bomba Vai pra luta que a luta há de prosperar Brinda a alma, o sistema não vai aguentar Inteligentemente é ruim de aturar Inteligentemente é ruim de aturar Inteligentemente é ruim de aturar Inteligentemente é a GR6 O menino tava no problema Inimigo, ódio do sistema Jogada mais G do mundo E pra mim já gerou mais um assunto Enquanto uns conta, outros rala pra ter o que comer Enquanto os curte, outros luta pra sobreviver Ele só quer se jogar daqui Viver mais feliz Acordar e ter motivo de sorrir Ó Deus Conversa comigo um pouco Confunde o sábio com os loucos E dá uma chance de uma vida melhor Pra aqueles que estão na pior Com menos preconceito e mais filantropia Com menos vaidade e mais sabedoria Que o sentimento frio e a barriga vazia Se transforma em mesa parta Quem sonha um dia? Correr lá no parque não dá viatura E tá bem mais alto, não há ditadura Agora cês podem vir me prender Eu sei que dei motivo pra vocês Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo e caneta Prestes a sinal 5-7 Porque tomei de assalto, TV, rádio e internet Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo e caneta Prestes a sinal 5-7 Porque tomei de assalto, TV, rádio e internet É o funk Vindo um barraco de madeira, lama, bala, fita Me recusei todo momento, seco adjuvante Pra quem é fraca, a vida é dura, eu sou o protagonista Ignorei o vento, não baixei o meu semblante O crime tentou seduzir, porém não conseguiu Tomei em quadros abusivos por causa da cor Meu pai me viu como uma doutor Mordorio sumiu E o fardo mais pesado, minha veia que carregou Hoje é naveira, robôzão e uns boot bonitão E o bobo tá valendo bem pra lá de um barão É clave na dedeira, o pigente com o cifrão E os coisão é desaforo pros coisão Tão esquecendo de Deus Que é nosso bem maior Mas ele não nos esqueceu Vai voltar e a cobrança é sem dó Tão esquecendo de Deus Que é nosso bem maior Mas ele não nos esqueceu Vai voltar e a cobrança é sem dó Eles falam que preto e dinheiro não combinava Eu vou provar o contrário nas minhas palavras O que o preto não combina é com a madrugada Porque se os polícia pega é a mesma palhaçada O giroflex da sirene não me assusta em nada Porque a loira tá no toque e é habilitada Exemplo de superação inspira nos quebrada A da melhora pra coroa mas sem dar mancada A da melhora pra coroa mas sem dar mancada A da melhora pra coroa Pode puxar na cafevara que não vai dar nada Joga no peito a cobrança de ser favelado De andar com o vidro baixo e eles vim parando É que se pá chegou a época dos PL safado Prometer pra minha favela o hospital do ano Joga na cara da madame e manda ela descer Seu opinião que ele também foi ser trabalhador É que se pá entregou currículo E o filho do boizão mandou ele meter mágico Só por ser pobre e favelado Eu sou mais uma voz periférica da comunidade Não me inspirei no Bolsonaro e nem do tal aldade Pra favela os popstar é o raridade pá O neguinho do cacheto e o mestre do parque Olha o tormento é um tapa na cara Pouca se der a vergonha pra mídia Tem que colocar fé pros favelado vencer Povo preto no poder, cê entende minha brisa Olha o tormento é um tapa na cara Pouca se der a vergonha pra mídia Tem que colocar fé pros favelado vencer Povo preto no poder, cê entende minha brisa Só imagina se nesse exato momento Eu tivesse com o cavalo jogando a peça pra cima Ou então se eu tivesse pulando o seu muro Roubando toda sua joia rendendo sua família E se na hora que você parasse o carro no farol Era a brecha que o delinquente queria E se eu deixasse de lado a pipi o serol Abrisse uma loja de droga, montasse várias franquias Lixo esse sistema que é feito de pilantra Só de pensar no governo, ódio me dá tédio Eles exigem que você grite só pra ter dor de garganta E depois ele quer te vender o remédio Imaginar eu trocando tiro com a polícia Imaginar eu passando no plantão das seis Só de que o banco veio com tudo na minha vida E hoje o VG tá aqui cantando pra vocês Imaginar eu vendendo droga na lojinha Imaginaram só que não foi dessa vez Às vezes a favela o funk tá mudando vidas E hoje o elenco lança hit pra vocês Lá, 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 Se as coisas melhoram, a intenção é piorar Bagulho é louco, os cara que tão lá de frente Não liga pra gente, raça do caralho Favela pede paz, cultura e muito mais Manchetes e jornais, falar nada com nada Se eles não faz, nós faz, juntos somos capaz Só peça ao nosso pai, olhar pelas quebras A plebantada quer ver o que tu se destruir Tu ainda não se ligou que isso é uma acelara Nós estamos no mesmo mama, não no mesmo baco Filha da puta, tão de atinoba com a furada E se o mapa cair, vou ter nós que afunda E muitas vezes nós tem culpa nessa palhaçada Não vem de volta, é você que aperta a una E nada muda na cupula e também lá na quebrada Cantei pra favela, sorri Chorei, pois nunca mudou nada Lutei pro futuro fluir Pros que querem meu fim é só pular na bala Cantei pra favela, sorri Chorei, pois nunca mudou nada Lutei pro futuro fluir Pros que querem meu fim é só pular na bala E fui lá no Vila Red que a guerra começou Vi minha mãe chorando e orando Sei um dia, meu Deus, ilumina o bom menino Senão eu vou ver meu filho lá na boca traficando Sei que foi difícil, não tá fácil, mãe O sistema, a grana do trabalhador consome Mas Deus ouviu minhas orações Provou pra senhora ver que criou um filho, homem Tô na bala, não precisa esquentar a cabeça Sou seu filho, salva a vida, seu verdadeiro fiel Se pensou um dia no aborto esqueço Que eu sou um anjo que Deus enviou do céu E todas as vezes Que pensei um dia em fazer merda na vida Quando era uma derrota E todas as vezes Cheirei cocaína de lembrar da coroinha Uma louqueira até chora Mais das vezes A vida ensina um susto É um pilantra que dá um tiro nas costas E as vezes Deus que aprende, eu aprendi muito na vida Quem sabe o MC estoura Tô no país de Lamborghini Quem diria tudo que eu sempre quis Minha mãe é da menina divina E o barraco é uma casa chique Hoje o choro é de felicidade com certeza Quem desmerecia no passado Me humilhava Hoje chora e vê que eu venci na vida E que virei um favelado chique O meu pé no chão vem da minha pobreza Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Isso é it do ano Gratidão É porque ele está preocupado com o hit do ano Quem que está cantando? Quem é o DJ? Quem deixou de fazer? Quem que não fez? É que eu só estou preocupado meu mano É que o parceiro ele está bebendo Se não pagar está tirando É o que ele está dizendo Mas o pai já tem nem o que comer Pra querer ver É o que você se pergunta na filha da puta Porque nunca revou nas fotos Nunca teve uma manchicada de puta Por usar roupa curta É o que você se pergunta na filha da puta É o que você se pergunta na filha da puta É o que você se pergunta na filha da puta Mas peço pra Jesus Cristo Abençoa porque tá sinistro Uhuuu É porque ele segue matando pretos e pobres E quer matar mais os pull e eu convide dizer não Os moleque prossegue roupa num piriri de body Eu disse é a gui-gui É só nós que não pode De geração Nutella sem disposição pra spudcofe E se eu cair lá dentro é minha mãe mas filha que sofre E eu decidi cantar se não ia bater nos bloques Que achar que a vida é só fumar maconha e ir pro chove Tem tempos difíceis Todos rivais Raças distintas Mas somos iguais Por isso matam filhos de paz Os meus ideais não são barrais Tempos difíceis Todos rivais Raças distintas Mas somos iguais Por isso matam filhos de paz Meus ideais não são barrais Não, não, não Não, não, não Meus ideais não são barrais Mãezinha Que sempre esteve aqui comigo Dizia sem cuidar do filho Vigia com os falsos amigos Uh, riscos A vida que eu levo eu sei disso Mas peço pra Jesus Cristo Abençoa porque tá sinistro Uh, é porque eles seguem matando pretos e pobres E quem mata mais é os pobres Dezenove Os moleque prossegue roubando Piriri de bote Eu disse É quem quer Só nós que não pode De geração Nutella Sem disposição Paz tu de cofre E se eu cair lá dentro Minha mãe Minha filha que sofre Eu decidi cantar Se não ia bater nos bloques E achar que a vida é só fumar maconha e tu chopp Tempos difíceis Todos rivais Rassas distintas Mas somos iguais Por isso matam filhos de paz Os meus ideais não, não são banais Tempos difíceis Todos rivais Rassas distintas Mas somos iguais Por isso matam filhos de paz Os meus ideais não, não são banais Não, não, não Não, não, não Meus ideais não são banais Luta, acredita, conquista Clama, deseja, espera Confia, sua hora vai chegar Calma, não se desespera Que o sol brilha às seis da manhã Invade sua casa Ilumina sua vida Levanta da cama Ega a cabeça Agradece a Deus Mais um dia de vida Todo final de tempestade Surge um céu limpo Culida com o íris no céu Crianças correndo no meio da rua Sorrindo e brincando Em meia a pobreza cruel Peço por mais amor e compaixão Que na mesa não falte o do pão Que todos entrem em uma comunhão Que os menores soltam o revolver da mão Por um mundo de paz sem preconceito Por direitos iguais e mais respeito Eu não pedi a Deus Um mundo perfeito Só peço que olhe um pouco pro gueto Eu só peço que olhe um pouco pro gueto Eu só quero é ser feliz Eu só quero é festejar Ver minhas crianças sorrir Ninguém mais aqui chora Ninguém mais aqui chora Ninguém mais aqui chora Luta, acredita, conquista, clama, deseja, espera Confia, a sua hora vai chegar, calma, não se desespera Que o sol brilhe às seis da manhã, invade sua casa, ilumina sua vida Levanta da cama, rega a cabeça, agradece a Deus mais um dia de vida Todo final de tempestade, surge um céu limpo, colida com o íris no céu Crianças correndo no meio da rua, sorrindo e brincando em mim A pobreza é cruel, peço por mais amor e compaixão Que na mesa não falte o do pão, que todos entrem em uma comunhão Que os menores soltam o revólver da mão, por um mundo de paz sem preconceito Por direitos iguais e mais respeito, eu não pedi a Deus o mundo perfeito Só peço que olhem um pouco pro gueto Eu só peço que olhem um pouco pro gueto Eu só quero é ser feliz, eu só quero é festejar Ver minhas crianças sorrir, ninguém mais aqui chora Eu só quero é ser feliz, eu só quero é festejar Ver minhas crianças sorrir, ninguém mais aqui chora Ninguém mais aqui chora Ninguém mais aqui chora Ninguém mais aqui chora